Ele passou fome quando criança, e hoje ele é um dos candidatos a goleador da Copa. Enner e sua família ordenhavam as vacas que tinham para vender o leite. Essa era a única fonte de renda da família. Nascido em 1989 no Equador, seu maior sonho era ter uma bola de futebol. Porém, todo o dinheiro da família ia para comprar comida. O pai não tinha condições de comprar uma pra ele. E a primeira bola que ele ganhou foi uma bola de trapos feita à mão. Ele começou a jogar no campo de seu bairro, e sempre se destacou entre os garotos. Em 2008 ele foi para o Caribe Júnior, e nesse clube ele foi notável. Foi ídolo do Emelec, e atualmente joga no Fenerbense. Em 2016 ele simulou uma lesão para evitar a humilhação de ser preso em campo. E hoje ele é o craque de seu país. Seu nome? Enner Valencia. E o resto você já sabe. E o resto você já sabe.